...apresento-se entre todos, porque a gente sabe que o horário não é aquele maravilhista adequado, colocar assim. Mas agradecer também aqui a presença do IMEI, que é o tipo colaborador, o tipo colega lá do FIE, que agora está o ano caro nesse desenvolvimento que está nos prestigiando aqui, para a gente poder fazer esse debate. Eu vou desmontar um pouquinho o foco da apresentação do Adalir, que situa a questão da liberarismo, vou dividir em duas partezinhas, pequenas também levando um pouco em consideração a eleição de hoje, para os Estados Unidos aproveitar esse mote da eleição latino-americana, que dá um certo... Então, vou falar um pouquinho sobre a situação econômica mundial da crise, em termos gerais. E depois um pouquinho sobre a oportunidade do Brasil, ou dificuldades do Brasil, pois cada um já começou a tocar nesse contexto que a gente vive. Então, jogando um pouquinho para frente, a ideia inicial é usar uma moldura de alguns pontos, do ponto de vista, que vão marcar o século XXI, ou seja, ou pelo menos a primeira metade do século XXI, ou pelo menos os próximos 20 anos, vão reduzindo um pouco o espectro de tempo, mas, enfim, daqui para frente, o que é que é importante prestar atenção em termos mais gerais, que pode ter uma repercussão global, essa é a ideia inicial, e também vincular um pouquinho isso com a eleição norte-americana. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é, como vai se dar, a primeira grande questão que a gente tem para colocar sobre isso, é como vai se dar o relacionamento entre Estados Unidos e China daqui para adiante. muitos têm como dado o fato de que a China, nos Estados Unidos, tem uma espécie de simbiose econômica, e que, em certo sentido política, avança um pouquinho na questão política, mas econômica com certeza, e que essa simbiose é algo dado, e que vai, daqui para frente, permanecer. Eu quero colocar em dúvida essa ideia, né, dizer que, nesse momento, isso foi realidade, né, no período dos anos 80, 90, e no período até 2007, mas que a resposta da China da crise financeira internacional, da crise econômica internacional, coloca um pouco de sombra sobre essa realidade elétrica, vamos colocar assim, porque a China se volta para dentro, né, para continuar crescendo, o que para nós é muito bom, ela tende a realizar mudanças que jogam a economia um pouco mais para a dinâmica mais interna, né, e essa mudança da China em torno de uma dinâmica mais interna, uma reestruturação econômica. Por outro lado, vai implicar em exportações de capitais para o resto do mundo, ou seja, uma competição também mais global, por parte de empresas chinesas, enfim, uma atuação que, veja o que é que o processo está no início, né, a gente está vendo, tem que começar agora. E, então, aquela solidariedade que a gente tinha entre China e Estados Unidos, em termos de um consome e o outro produz, tende a não ser uma realidade econômica tão clara daqui para frente, né. Há mudanças nesse contorno aqui, nesse relacionamento, e essas mudanças jogam a certa sombra se a realidade, se o relacionamento entre China e Estados Unidos vai ser mais conflitivo, e os graus são os mais diversos, ou mais cooperativo, e os graus aqui também são os mais diversos. Então, vejam que a eleição de hoje, em certo sentido, também tem implicações, né, sobre esse relacionamento possível entre China e Estados Unidos, já tem uma certa promessa do homem de endurecer, entre aspas, com a China, né. É claro que isso fica no mundo da litória, na prática não vai ser um endurecimento tão abrupto assim, mas vejam que existe um cenário possível em que esse endurecimento se dá em disputas pelo... Isso torna consequentível esse relacionamento, e essa disputa se estabelece nos moldes, entre aspas, meio-guerra fria, em territórios como América Latina, África, né. Então, estou jogando para daqui a 15, 20 anos, há essa possibilidade aqui, e assim, esse é um ponto fundamental para a gente entender o mundo do futuro. Prestar atenção no que está acontecendo nas relações entre China e Estados Unidos. Segundo ponto, né, que eu queria chamar a atenção, é que uma outra batalha fundamental é a batalha sobre o controle da informação, dado a internet, as redes sociais, essas coisas. Ficou claro esse retórico vazamento do Big Leaks, não é esse? E que colocou em xeque o pentágono de estratégias de guerra, tu volta logo, tá ali atrás, né, tu volta naquelas questões que os Estados Unidos tinham reformulado a sua forma de fazer guerra, no sentido de que não aparecessem mortos, de que não aparecessem na mídia convencional os refeitos da guerra, de uma forma mais explícita, e os vazamentos, por exemplo, colocaram claramente bombardeios, de civis, enfim, toda uma estratégia militar que acabou oculta, aparece e isso não pode acontecer. E aí, a partir dessa questão militar, se coloca a questão do controle da informação, dos controles sobre as redes sociais, da internet, tá certo? Esse é um dos campos de batalha, vamos dizer assim, que vai definir muita coisa em relação ao futuro, né, aonde se dá, se joga realmente, a possibilidade de emergência de movimentos sociais ou não, de um maior, inclusive, de um ataque, entre aspas, cavalo de troia, vamos colocar assim, dos Estados Unidos, vidalamente, sobre a questão chinesa. Então, uma questão chave, estratégica, é essa questão do controle britânico, e, obviamente, de novo, do controle da internet, e, de novo, a eleição de Ronald e Obama, tem reflexos importantes sobre como lidar a essa questão. O terceiro ponto, é se países como, Índia e China, tem possibilidade, de mesmo adotando suas estratégias, né, autônomas, vamos colocar assim, se isso não, tem possibilidade de continuar esse crescimento que vem acontecendo nos últimos anos, entre esbolamento com o crescimento dos países mais desenvolvidos, né. Essa é outra questão chave, porque a gente volta diretamente Brasil, África, enfim, essa globalização que eu gosto, a partir da ascensão chinesa, né, ou como é que fica isso? Esses países, eles têm possibilidade, realmente, de continuar a sua ascensão, sem a presença de Europa, Estados Unidos, Japão, com o mesmo dinamismo que vinham antes, a parte pobre do mundo, vamos colocar assim, vai conseguir, então, portanto, a partir do processo de globalização, crescer mais rápido, se desenvolver mais rápido do que a parte rica? Até quando? Ano de 2011, 2012, principalmente 2012, coloca dúvidas sobre essa possibilidade, começa a haver uma certa colagem entre o dinamismo dos envolvidos e o dinamismo dos emergentes, chamados emergentes. A gente vê países como o Brasil, por exemplo, patinando, e países como a China, principalmente, reduzindo a sua margem de crescimento. Então, essas questões, que eu queria colocar como pano de fútbol, colocar assim, da questão brasileira nesse jogo. E o Brasil, no décimo 21, é importante, para a gente avançar no lado brasileiro, e que o Brasil se apresenta, depois dos anos 80 e 90, finalmente, como participante desse jogo global africano. A partir dessa ascensão da China, a gente consegue ter espaços para, não digo ganhar um jogo, mas ao menos participar do jogo, que já é alguma coisa diferente ao que vinha. Nós tínhamos um período ali de desesperança, de migração de brasileiros do exterior, nós tínhamos um período realmente de baixíssimo crescimento, altas taxas de desemprego, e aí, de repente, com essa possibilidade de inserção no mundo via binéria, via commodities, etc., a gente começa a ter a possibilidade, então, de junto com as políticas governamentais do governo Lula, avançar em direção a um modelo que colocaria até que, dada a dinâmica internacional, hoje o Brasil, em certo sentido, é um país, entre aspas, modelo, não para o lado do crescimento, mas para o que consegue manter emprego e renda, num contexto de crise mundial, acentuado, e deteriorando fortemente as possibilidades de vida, em países europeus, por exemplo, como a Espanha. Então, a gente vê isso de uma forma especial, o mundo está vendo isso de uma forma especial, como um certo possibilidade de avanço. Então, o Brasil, nesse contexto todo, claro que ele depende das respostas daquelas três questões anteriores, é fundamental a gente entender isso, quando o Brasil tem energia, está muito bem posicionado, a área energética, seja energias renováveis, novas energias, seja a questão do petróleo, que eu não vi, que eu estou colocando aqui, e que vire, isso é essencial a gente imaginar que daqui a uns 4, 5, vamos botar 2020, para não ser muito apressado, o Brasil vai ser grande exportador de petróleo, está certo? Isso vai dar uma riqueza bárbara para o Brasil do país. do agro e dos minérios, claro que o preço do petróleo do agro e dos minérios está relacionado com a resposta às questões anteriores, principalmente ao crescimento de China e Índia, mas vamos admitir que a coisa continue, pelo menos, em crimes razoáveis, e temos também essa mudança, que o Adalvino colocou na política macro e micro, e foi o lado mais micro, a questão de uma política industrial, que, bem ou mal, começa a ter pelo menos possibilidade de sair do papel, porque a taxa de câmbio se coloca melhor, porque a taxa de juros se coloca melhor, então, bom, antes não tinha uma política industrial só no papel, porque não existe política industrial que possa ser efetiva com câmbio de 1,50 por 1, por exemplo, então, começa a ter essa possibilidade, a taxa de juros começa a baixar, isso a médio prazo vai acabar realocando os portfórios das empresas, das famílias, a riqueza vai mudar um pouco de lugar, se a gente conseguir manter essa taxa de juros mais ou menos razoável ao longo do tempo, então, aqui tem oportunidades, o mundo está nos colocando e que a gente está colocando, devem ver, mais alguma coisa, tentando avançar sobre isso, e evidentemente que para nós é essencial essa eleição, Romney e Obama, no sentido de que, bom, o Obama se preocupa internamente, que ganha a eleição, que se preocupa internamente, que se preocupe com a China, que se preocupe com os outros e que nos deixe em paz, não é isso? Porque aqui a melhor coisa que pode acontecer é que os Estados Unidos continuem com a política que eles vêm adotando nos últimos 3, 4 anos, ou seja, nos deixarem tranquilos aqui, claro que tivemos esse episódio de um Paraguai extremamente preocupante, mas, como ensaio, não é isso? Mas, enfim, se nos deixarem tranquilos, a gente vai poder, de alguma forma, tentar integrar, espalhar, escolher nichos industriais e trabalhar isso na América Latina como uma das saídas, nichos, no contexto atual, nichos de indústria, de cadeias produtivas, e tentar integrar países, então estamos extremamente contra aqui da América Latina com a Bolívia e o Paraguai e procurar complementaridades com esses países, eu acho isso fundamental. E temos dificuldades, para terminar aqui a minha fala, temos dificuldades evidentes nesse processo também, a primeira dificuldade enorme é a herança do Rio Grande do Berarino, a nossa incapacidade de promover uma infraestrutura, uma... investimento em infraestrutura na velocidade e na qualidade que seria requerida. Isso é uma herança terrível, dá para dizer assim, é um heranismo, a gente vê notícias inacreditáveis como essa, o TCU pede que estejam embargadas 124 obras, esses caras não vão usar energia elétrica, esses caras não andam de carro, esses caras não viajam, o que está acontecendo? O que está acontecendo que a gente aceita que apareça no negócio mesmo, a sociedade brasileira tem que... Ah, nós temos leis, então troca, não é isso? Isso é fundamental, troca. e também temos a dificuldade de continuar avançando na distribuição de dentro. Eu acho que essa é a questão que, claro, evidentemente, nesse modelo de riqueza, que vem com as commodities e tal, ele é absolutamente não inclusivo, ele dá excessivo poder para algumas áreas não tão avançadas, vamos colocar assim, da sociedade brasileira e que a gente não conseguir dar um certo controle de certa organização a isso. por exemplo, quando entrar o metróleo, a gente conseguir taxar as exportações de commodities, se a gente não conseguir botar um imposto sobre isso, isso vai dar um desequilíbrio bárbaro e a distribuição de renda no Brasil vai voltar a ficar bastante ruim, provavelmente, não que não vá melhorar a vida dos mais pobres, porque, evidentemente, é mais riqueza, mas a desigualdade econômica e, por consequência, política vai aumentar. Então, dois alertas aqui no Brasil, um mais impediato, a questão da infraestrutura, que eu acho fundamental, a gente está perdendo uma grande quantidade de oportunidades pela questão da infraestrutura, não por falta de recursos, mas por falta de capacidade de fazer as coisas inacreditávelmente e, outra, a questão da distribuição de renda mais estrutural, que a gente avançou ruim nesse processo de distribuição, mas isso tem um limite claro e o modelo de dinâmica de inserção internacional não é favorável hoje à continuidade desse processo. Esse é um processo essencialmente político. Então, era esse recado que eu queria deixar aqui para vocês para a nossa discussão sobre o que é essencial no mundo e no Brasil para o século XXI. Se me permite... ... ...